O montado, a sua conservação e uso sensato voltou a ser o protagonista de mais uma edição da Feira do Montado em Portelo. Durante quatro dias foram muitos visitantes que escolheram este Conselho Alentejano para perceber o papel preponderante que a cortiça e os seus sobreiros continuam a ter neste território. De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, o objetivo de alertar para a preservação do montado com a organização de mais um certame foi conseguido. Eu julgo que as pessoas já sentem esta Feira desde o Conselho de Portelo, como é a nossa Feira, toda a gente espera por esta altura da Feira do Montado, mas julgo que vai continuar, independentemente da crise e de alguns tempos menos bons, que vai ser um sucesso para todos. O Edil salento ainda o esforço que o Executivo tem feito para promover o montado com a criação do Centro de Interpretação da Natureza e do Montado. Temos um projeto que está a acabar, que é o Centro de Interpretação da Natureza e do Montado, mesmo no ponto mais alto da Serra de Portelo, que é um projeto que à partida vai ter várias vertentes, mas que em termos gerais será um espaço onde poderão ser alojados estudantes, investigadores, alunos mais novos de qualquer área que possam dedicar-se ao estudo do montado, porque ele está em plena serra, em pleno montado, o estudo do montado, a observação das árvores, há atividades de natureza, há toda uma série de atividades que podem ser desenvolvidas a partir dali. Este é um património que o Autarca gostaria também de ver reconhecido como património mundial, salientando a possibilidade de aliar um montado com o canto como ícone de identidade do povo alentejano. Espero também que o montado seja também classificado como património da humanidade, que também há semelhança dos chocalhos, e que tem uma candidatura e do canto alentejano, que também é património cultural e material da humanidade, o montado também o possa ser, porque seria uma conjugação perfeita, o canto alentejano e o montado seria uma conjugação perfeita. O canto alentejano esteve presente em todos os dias de mais uma edição da Feira do Montado, para lembrar esta marca de um povo que ainda hoje mantém uma ligação à terra.